Olá pessoal, sou o Clériston Rodini e trago aqui mais um vídeo de Fortnite. A tarefa agora é se lançar de um canhão e atravessar os anéis de fogo. São três aqui, então vamos lá. Eu vou mostrar no parquinho porque é só para mostrar para vocês. Bom pessoal, o primeiro está bem aqui, o pico polar ali, está na C7. Bem aqui, nesse lago congelado aqui, está vendo? Só olhar para cima ali. Aí aqui é só você achar um canhão aqui e se lançar contra o arco de fogo e passar pelo meio. Então vamos para a próxima aí. Bom pessoal, vamos chegar aqui no próximo, que é na F7. Só que ele é meio assim, ó, bem junto com a E, tá? Não é bem no Mena F. Você vai ver ali, ó, fica bem um canhão, coisa pirata ali, ó. Porque esse aqui eu acho que até vai estar bem fácil de vocês conseguirem fazer, porque, ó. Está ali, ó, o canhão ali. Então vamos para a próxima. Ó, vamos chegando aqui no próximo localização aqui, ó. E está bem ali, ó. Tem um acampamento pirata aqui, ó, bem do lado do vulcão. Fica bem na G4. Fica bem ali, ó, na G4. Então é só subir lá e se lançar contra o... Passar por dentro do arco através do canhão. Eu espero aí que tenha ajudado vocês. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.